Você já anda a dar muito nas vistas. O melhor é disfarçar-se de qualquer coisa. Qualquer coisa discreta. E se eu me mascarasse de guarda noturno? Oh, homem, você tem é que me guardar de dia. Pois é, mascarar-me de polícia de dia também dava muito nas vistas. Você tem que ter qualquer ideia original que não lembre a ninguém. Que não lembre ao diabo. Sim, senhor. É que eu pensei que o senhor Cleonardo estivesse cá. Não, ainda não o vi hoje. Ah, não. É como lhe digo. Olhe, amigo Coelho. Amâncio, Amâncio. Amigo Amâncio Coelho. Veja-se-me ouve aí pelos cafés o que se diz da fábrica de sapatos do Camacho. Ele é só correlogionário. É, é, mas é de outra seita. Eu sou muito mais tradicionalista. O Camacho tem a mania das indústrias. E eu prefiro o verde da natureza. E o senhor Álvaro é que tem razão. O homem nasce nu e descalço. Foi a indústria que lhe deu a fábrica de constipações, que é o cascoli, o aquecimento. O frio é quem rija. O corpo e a alma. Ah, quem me dera ser um homem primitivo, nu, ao vento e de pé descalço. Minha senhora, não tenho tempo a perder os meus respeitos. O seu marido incumbiu-me de uma missão altamente delicada e confidencial. Então, até logo. Até logo. Mais um parvo útil. Então, como é que tem ocorrido as coisas? Menos mal. Esta gente tem falta de garra política. Se isto fosse em França. Mas não é. E é aqui que nós vivemos. Olha, ainda há dez, o crítico-teatro, Simão Bocanegra, começava uma crítica exatamente assim. Lá fora, sim. Lá fora é que é representar. Mas o que ele esquece, eu, é que não estamos lá fora. Nem o público, nem os atores, nem ele. Que vive nas escadinhas da trabuqueta e come caldo verde, como todos nós. Confessa que acreditas menos em mim. Sabes bem que não és o homem dos meus sonhos. Mas há tempos que confessaste-te, namorada. Foi ilusão. Então, vi em ti um certo furor político. E isso excita-me. É a luta que me excita. E nessa luta, não há como a política para me comunicar esse frisson vital de que tanto necessito. não casaste-te comigo, mas com o ministro potencial. Talvez. Mas não sei dissociar uma coisa da outra. Na vida, tudo é política. Há quem não pensa assim. Como é que este vestido te havia de servir? Aquilo não é mulher, nem é nada. É a torre do esquelérico. Uma vaidosa. Esteja descansada, dona Isadora. Que eu ofereço-lhe o meu vestido velho. Compreendo que eu não posso repetir a toalete. E eu posso soprar aqui uma qualquer. A mulher do Sargedas. Então, olha que o teu marido ainda há de dar cartas. Há de vingar-se todos estes anos de humilhações. Garganta tens tu, mas não vejo nada. Se eu soubesse o ficheiro que eu tenho de todas as poucas vergonhas que eles fazem. Quando me dou a direção, tomei conta do ficheiro antigo. A minha hora chegará, tu verás. A nossa hora, Isadora. Deus te ouça. Graças a Deus, ajeito-me a tudo. Eles é que nunca me souberam aproveitar. Olha-se de picar, diz-me, hã? V. Exª, desculpem-me, mas virem de casa de Sr. Álvaro de Souza. Não, não. Vimos de casa da D. Isadora Caramelo. Fomos lá ajustar-lhe uma toalete que a D. Margarida lhe deu. Ah, sim? Sim. E a senhora... Juventina Magalhães, costureira. Uma sua criada. Muito prazer. Muito prazer. Ah, bem, é que eu estive muitos anos fora. Em Inglaterra. Ah, vê-se, vê-se. Ai, o senhor esteve em Inglaterra. Yes, yes. Oh, dona Juventina, vá andando que depois falaves. Sim, vá, vá, vá. Veio, veio então da Inglaterra. Oh, yes. Dizem que aquilo é uma terra perdida. Ai, uma horora, uma horora. Mas em política serem os mestres. Quando um governo não agrada, zaz, uma outra raiz. É o que nós precisávamos cá. Ah, sim, senhor. Eu não gosto nada da cara deste camonho. Já o vi em qualquer lado. Mas, bicho... É claro, vê-se logo lá. É cá dos meus. Ah, sensacional. E até estou, até estou interessadíssimo em fazer cair o governo. O governo? O do Mato Barata? O da Margarida. Isso mesmo, isso mesmo. Isso é que era uma grande ideia. Livrava-me da Margarida. Naquela ditadura, quero fazer de mim gato de sapato. Bem, bem, estou quase a contar com a sua colaboração e amizade. Bem, desde que não me comprometa. Temos que armar um escândalozinho. O senhor pega na costureira aqui, me dá uma mulher passável. Mete-a no gabinete do ministro. E depois vamos dizer à mulher e pomos testemunhas na escada. Tenho uma ideia melhor. Ela, ela é aquilo que era para olhar com a boca na botija. Antecado desconfiado umas coisas. Mas onde pagá-las, grandes traidores, pervertidos? Significo. O que é preciso é lançar a confusão. O rei demite o ministério. Ganha força, fica sozinho. E depois é muito mais fácil conquistar o poder se for só um a mandar. O quê? Ah, isto é. Quer dizer, é muito mais fácil para todos. Que o rei governe. Viva o rei. Viva o rei. E tu vê se te pões bom. Nesse estado não podes ir à recepção. E tem isso. Qualquer pessoa, mesmo a mais ao gosto das personagens, pode ter cólicas. Ou não pode? Depende. Um comendador em apertos, numa recepção real, não é condigno. Tu preocupas-te mais com as importâncias sociais do que com a minha saúde. Não estou a perceber de que era feito aquela mistela de xarope para a tosse. Isso são ideias fixas. As pessoas ainda para velhas, quando encrençam numa coisa, são como uns toiros marrando nas tábuas. Que diabo de ideia, de imagens tão pouco convenientes, Consolação. Essas associações de ideias não são bonitas. Ela não vai ter o vestido, garanto que eu. Não vai, mas é um desastre. Claro que é. Por isso estou tão satisfeita. Ai, o que ela se vai morder de raiva. Como é que tu sabes isso? O ancio vai tratar de tudo. Não resistiu. Quando lhe lembro que o processo dele depende de ti, quase me lamo as mãos como o alcão da dona Clementina. E a costureira vai nisso? Tem na mão, na mão. Não sei como, que lá de mãos é fraca coisa. Mas que eu tenho, tem. Ah, pescada fresca! Ah, do balde! Oh, caramba, pesquim! Oh, mulher, hoje não tem corvina. Corvina, não. Mas porquê corvina? A variar. A sua patroa tem visitas? Só de chá. Então o freguês quer corvina para o chá? Está a descombarçar. E vem cá muita gente. O que vais me ser é bem-me esbelhuteira. Até logo. Até logo. Estes criados de agora são mais importantes que os patrões. Digo, o comendador precisa, é de um ministério. Favores, vizinho, favores. Eu estou muito bem assim. Estou velho. Qual velho? Fazíamos os dois uma frente unida. Eu sei que o amigo não é assim muito, muito dos nossos. Mas podia dar uma fechadela de olhos de vez em quando numas coisas. Eu dava noutras, etc, etc. Sim, sim, há alguns setores, não direi que não. Não direi que não. Sabe que vai vagar o ministério das colónias? Ah, sim, das colónias. Mas isso é lá tão longe. E depois dizem que o Gungunhana anda agora assanhado. Anda, bicho. Mas isso não tem importância. Anda-se lá um militar valente, que anda desgustoso da vida. E ele mete-o na ordem. Seria conveniente, seria. Mas sabe, esta minha desinteria não dá para viagens tão longas, nem para grandes sustos. Sabe que os sustos afrouxam. E depois a minha consolação. Havia de se dar mal com aqueles ars de Lourenço Marques. O ministro não precisa de sair do terreiro do passo. Até lhe ficava mal. Deixe o caso comigo. Oh, freguês, tenho fanecas gordinhas. Oh, mulher, sai-lhe disso que só quero corbina. Ih, posso-me ser não dava um totiço. Agora. Posso-me ser emagrecer ou não é a mesma? Eu? Eu fui sempre o mesmo desde que nasci. Agora, chulga que é homem. Andou o mundo às cabeças. Ai, que esta deve ser a de lá. Quer provas, quer? Deus me livre. Mas olha lá. Então agora há duas peixeiras na água. Duas? Então olha lá a outra. Há bocado esteve aí uma gorda. Uma gorda? Ai, a descaradona. Eu sou tão preocupada por causa da costureira. E tu nunca mais apareces para me trazer o vestido. Se desse lá um saltinho ali. Com certeza, com certeza. Olha, e de passagem, podia ir ao passarinheiro. E trazia uma autopista para o meu passarinho. Coitada. Sempre que não sozinho. Qualquer dia, como colho a canária. Os passarinhos são como as pessoas. Ai, ai. Precisam de acasalar. Mas o meu amigo, pelos vistos, não precisa. Ah, eu sou um caso à parte. Também há tantos casos e depois arranjam amantes. É, libertinos. É, e o pior é que às vezes as mulheres também o são. Isso é pouco delicado. Oh, senhora Margarida, eu não queria magoá-la, minha amiga. Há pessoas que mantêm íntegro o seu comportamento. É certa de que o nosso amigo Leonardo, por exemplo, é um monge. Está certa. Pois eu ultimamente não tenho lá muita certeza. Como assim? É, cá há um palpite. Nunca o encontro em parte nenhuma. Entra neste prédio e depois não está em lado algum. Anda a espiá-lo? Eu? Que ideia. Eu era lá capaz de fazer uma coisa dessas. Francamente, dona Margarida. Oh! Reentraso, ministro. Não está ninguém. Atenção, é um sujeitinho de pera e bigode, chapéu de coco. Assim, com uns ares duvidosos. Muito suspeito, muito suspeito. Fique descansado, senhor ministro. A minha... Esse tipo de gente não me escapa. Dá-me logo faro quando eles se aproximam. Isto é de família. Já o meu avô, senhor ministro. Deixa lá a genealogia. Não, não é genealogia. É faro, cheiro. Cheiro, senhor ministro. Eu percebi, eu percebi. Quanto aos nossos, a senha é assim. Diz-me. Ora, escuta. Senha. Está cá um calor? Há cá um calor? É tempo dele. É tempo dele. Confirmação. É. É. No nosso código é a senha dos Es. Está cá um calor? Sim. É tempo dele. Olá, se é. Não, não. A última está mal. Não é olá, se é. 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 Bem-se vê que é a senha dos Es. Tem lá na agência. Desculpe, desculpe, ministro. É, adiante. E comporte-se sempre como um homem. Quer dizer, como uma peixeira. Sim, sim. Não se desmanje. Não se desmanje. Esteja descansado, senhor ministro. Eu fui ator dramático na incrível Famalicão. E, por sinal, era até bastante aplaudido nos papéis femininos. Acho que em França chamam travesti. Mas lá é, era com fins de boca-vergonha. Em Famalicão, não. Em Famalicão, era ao contrário. Era para evitar que as nossas mulheres fossem para o teatro desavergonhar-se. Era o que faltava. Olha o senhor ministro por aqui. É verdade. Estava a apressar-me uns carapaus para o jantar. Ah, comprando esvanecas. Os carapaus não estão na época. Nem são grandes, nem são pequenos. Ótimo conselho. Eu vou pensar nisso. Vou aqui a casa do senhor doutor. Faço a boa hora de entrar, senhor. Por verdade. Ó senhora, amande-me fanecas. Venha abaixo. Ó, mande-lhe o elevador. Quantas querem? Meia dúzia. São para o senhor comendador que gosta muito de panecas. Ah! A queira desculpar. Desculpe nada. Esta área agora é minha. Não, não. Eu peço desculpa, mas não há regulamento nenhum que diga isto. Olha, viste-se. Esta franguesa é minha e vós-me ser uma atravida. E não tem nada que vir meter no nariz onde não é chamada. Olha, minha vida. Eu venho aqui vender o meu peixe-me descansadinha e vós-me sempre pôs-me para aí a descompor-me de mão na anca e tudo. Até parece-me uma peixeira ordinária. Ordinária! Ordinária era a sua avó! A minha avó? Sim, a tua avó! Espera lá que eu já te diga. Põe-lhe a chá daqui para fora que eu tenho mais que fazer. Ah! 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 Oh! Camelino, vai depressa à escada da frente. As duas mulheres do peixe pegaram-se e estou a dar pancada uma na outra. Oh! Olha, só me faltava mais essa. Então eu venho aqui matar saudades e arranjos-me logo de trabalho. Eu sei, meu bichane, é que eu sei. Mas eu não tenho culpa que elas estivessem pegado. Nem eu, filha. Aqui a minha área nas traseiras. E elas estão a perder. Estou na fronteira, que é a outra zona. E o teu chefe, ó depois, não te ralha? Ah, se souber talvez ralho, mas também não se rala muito. Então, eu ia lá a marrer estes cinco minutinhos contigo para ir ocupar-me com duas marinas. Era só o que me faltava agora, um bocadinho. Acalme calor. O que é que a vossa-me ser disse? Oh, mulher, não se zã. Eu já tenho a minha conta. O que chamam a isto o sexo fraco? Eu não queria ofender-me. Livra. Ainda dizem que as mulheres não têm força. Eu só perguntei o que é que o vossa-me ser disse. Acalme calor, foi o que eu disse. Acalme calor? Já não é sem tempo. É ou não é? É, é. Aperte aqui. Mas, mas, então, porquê? Vá, não se faça de mula. O quê? Então é dos nossos. O que, vossa-me ser também a compincha? Com pincha? Bem, o amigo não diga nada a ninguém, mas tudo que está aqui é postiço. Vá, apalpe. Apalpe, vá. Ah, apalpe. Ai, o baganão. Então quer dizer que nós andávamos os dois ao mesmo. É que isto está aqui, também é postiço. Apalpe, apalpe. Apalpe. O que é que vem a ser isto aqui? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Veste a banditismo que insultou-te, seu guarda. Eu? Sim, do tudo. Eu insultei. Olha esta pedra, não. Eu mamãela. Olha, meu. Olha, seu guarda. Eu... Esquieta. Esquieta. Eu insultei. Eu andava aqui a vender o meu peixe, descansadinha, e ela deu-me um suco. Olha, olha para o meu peixe. Ah, seu guarda. Veja, veja. Olha, estas malduas negras. Veja, veja, veja. Ah. Então o que é que se passa aqui? Oh, 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 senhor Januário. É que são... São estas duas galdérias. Galdérias? O colega, mas é lá como é que me chama? Colega? Posso-me ser julgada que eu sou alguma borboleta aqui? E posso-me ser julgada que eu sou algum atelaide? Oh, oh, seu guarda. O que é que o meu compincha queria dizer? O seu quê? O meu compincha. Não, não. Ai, compincha. Não é compincha. Minha colega. O que ele queria dizer? O que... Não é que... Não é... É ela. Ela queria dizer. Isto é que foi uma renação, hã? Com que então há azaragata aqui na escada? Suas dengozas. Ah, vossa incelência. Ah, chega-se para lá, sua magricela. Não gosto de carapau de gato. Não há nada que chegue uma boa piscada do alto. Não é, Pimaria? Vai, vai. Vamos-me ser para a esquadra. Ah, seu guarda. Não é, seu guarda. Não é, seu guarda. Vamos-se embora. Agora, e esta isto? Eu nunca lhe havia de me acontecer, hã? Oh, seu guarda, a culpa foi do meu chefe. Qual chefe? Da... Da minha chefe, lá da praça, que me disse... Pronto, pronto. Nas quadras explicas tudo. Vamos andar. Nas quadras explicas tudo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Dá-me lá para não ficar divijosa. Se ele monta de espinhas, parece um desafio. Pois é, mata barata. É muito importante. Mas é lá se decide. É muito importante para o prestígio do nosso partido. A economia... Tem tempo. Assim como assim, já estamos habituados a ser um país pobre e pequeno. As colónias? Ah, isso não conta. O império é para prestígio. O que diria a história se nos puséssemos a explorar economicamente o império? Julga-me algum comerciante. Oh, amassi o coelho. A esse dele é uma gorjeta. Não, o que me preocupa é o Sargedas. Ou melhor, a mulher, a Isadora. Ela é uma figura medíocre, apagada. Mas a mulher manobra nas traseiras. Nas comunicações sociais das traseiras. Isto de criadas. Sabem a vida de toda a gente. Cuidado com as escutas telefónicas. Há carmonários por toda a parte. Uma praga. Eu até debaixo da cama, esperei. O que é preciso é estar atento ao protocolo e não cometer faltas? O que é preciso é dar-me a licença que atende à porta. Com certeza, Sebastião, abra. Estou na hora de receber. Porém, então, boas. Minha filha, senhora ministra. Ai, como eu gosto de ser sogro de ministro. Fartam-se de me cumprimentar por aquele cheado acima. A única coisa que me arrelia são os pobres. Imagina tu que desde o cheado à avanesa fui abordado por nada menos que vinte pobres. Devia ser proibido. Vai-me a pessoa passar e zaz. Agarram-se a lábita os mendigos. Se eu fosse governador, sim, se eu fosse quem mandasse, metiam-os todos na mitra. Eu falei já com a sua Alteza. A sua Alteza é uma boa alma, mas só me fala na indústria. E que para a indústria precisa de pessoas, precisa de energia e de competência. Enfim, um horror de problemas técnicos não interessam nada. Se tivesse cá o Marquês de Pombal, eu trogalo cantaria. Para mais, sim, para mais que interesse os mendigos. Só um peso morto, pois que morram de vez. Um governo não pode estar a preocupar-se com isso. Não seja tão exagerado, pai. Um pouco de caridade não fica mal. Os superiores interesses do Estado não permitem perder tempo com ninharias. O lixo da sociedade aniquila-se. Ainda se houvesse almas a salvar, mas ele já nem alma tem. Trata-se de pura aniquilação física. Está cada vez mais extremista. O Álvaro está no Independente. Não quero lá ir vê-lo. Bata à porta que ele pode ter visitas. Estou à espera da modista, que nunca mais me traz o vestido para a grande recepção. Entra. Que ferro. Para esta gente não há compromissos. Oh, ora viva o senhor meu gerro, o grande ministro. Não diga isso que me intimida, senhor meu sogro. Oh, meu menino, se a gente se não gava, não são os nossos amigos que o farão. E não vamos deixar os nossos inimigos sozinhos em campo. Ainda bem que venham. Sabe que temos aquele problema da fábrica de sapatos. Já sei, já sei. Quero uma opinião. Nem sapatos, nem chapéus. Como assim? O que vocês andam é a habituar mal essa gente. O que é preciso é barreto e pata rapada. Ora, veja lá, o meu gerro, se os nossos camponeses não são gente rija. Quereis transformá-los a todos em meninos da cidade, cheios de mazelas e constipações. Uns madricas. Bem, isso é uma verdade. Mas a Europa, nós fazemos parte de uma civilização. Podre. Uma Europa podre. Acho que devemos ficar sós. Orgulhosamente sós. Quais fábricas, quais progressos? Os nossos vales são tão verdes e verdejantes a comparar com esses infernos de fumo. O que eles têm é inveja de nós. O lixo deles é veneno das fábricas. O nosso é bota saudável das cabras e cavalos. Gente de saúde. Boa carnadura. Ainda há pouco, ali na escada, de com uma farina. Aquilo é que era por herança de raça fenícia. Pois, sim, é claro. Bom, mas a mim o que me interessa mais é o problema político. A política em primeiro lugar. O resto é sódio. Há que criar uma crise deslizante. Porque quando não há crise, deixa de haver necessidade de políticos. Bom, onde é que tem andado? Há que tempo estou aqui à sua espera e agora vem-me dessa figura. Sabe lá o que me aconteceu. Eu fui preso. E o chefe da polícia até se meteu comigo. Ah, se é, eu atrevi. Ah, se foi. Eu até achei melhor trocar a minha roupa com a de um pobre. Ah, mas não foi fácil. Não. Que não queria. Que o meu fato era rico demais e depois não lhe davam esmola. Eu sei lá. Bem, não interessa. O que interessa agora é saber. O, 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 com pincha. Traz-nos estelendo. Trago. Altamente confidenciais. Ah, sim. Há que raptar a costureira e meti-la no gabinete do senhor Álvaro de Sousa anestesiada. A Margarida descobre, faz escândalo, olha que aí, com aquele pelo na venta. E o nosso plano vai por diante. Mas como são essas as instruções? São palavra de honra. Sem disciplina não há vitória. Fidelidade até à morte. Cumpremos. Uma mansão de agora com umas companhias muito suspeitas. Companhias agora. Estava a dar esmola a um pobre, o que é natural. Ah, isso é verdade. Olha, à porta do Ministério há sempre uma chusma de mendigos. Passam os governos e não resolvem o problema. Até dizem que os mendigos são pagos pela oposição. Ah, que desesperado. Então, amigo, anda agora muito pro nemérito. O nemérito ou o nado. Não, nem uma coisa nem outra. O povo são os pobrezinhos. E há que fazer caridade. Espero que seja outro bom filho. Quando os filhos são bons, todos os meios servem. Nem todos. Tirar olhos não vale. Isso agora é que eu não sei. Bem dito à Inquisição, de vez em quando mandava-me um para a fogueira. Querido, que horror, que barbaridade. Bem, assim como assim, deste momento não fosse nenhum de nós. Conforme. Às vezes pode calhar-nos na rifa. Bom, então até logo. Até logo. Eu vou-lhe à Dona Isadora. Até logo. Fico descansado, Sr. Ministro, tudo há-de correr à medida dos seus desejos. Não me esquecerei de si. Esse malandro do Ministro da Indústria nem sequer se lembrou de mim. Tantos lugarzinhos que me podiam ter calhado e nada. Nem sequer uma garrafita de azeite de oliveira. Do puro que ele tem lá na quinta. Nada. É um egoísta. É o que ele é. Vai um charuto? Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma maravilha. Olha quem ele é. Outra vez por aqui. Ora, como viu o compinxa, cheguei primeiro. Até já tenho instruções de si. Ah, sim. E são de confiança? De toda a confiança. Com o pinxa encartado. Acima de qualquer suspeito. Estou até desconfiado que é do gabinete central. Não quero é que se saiba. E quais são essas ordens? Repetar a costureira. Vem aí o Ministro. Uma esbolinha, por amor de Deus. Tenham paciência. Tenham paciência. Pois, bolinha. Agora não tenho tempo. Faça uma petição. Uma petição. Mas era confidencial. Procure o meu secretário no Ministério. No Ministério. Pois, bolinha. Tenham paciência. Tenham paciência. Estou... Estou... Não o conheceu. É, senão estamos bem disfarçados. Não viram por aí uma peixeira? Fomos presas. Esta cidade está cheia de gente doida. O que é preciso é sermos unidos. Nós, os mais fracos, temos de opor a resistência aos mais fortes. Eles têm tudo. Eu só tenho um vestidinho de baile e em segunda mão. Humilham-nos. Cospem-nos na cara. Se calhar esperavam que a gente ficasse aqui à espera deles para fazer férias. São uns chantagistas. Até nos obrigam a atos perigosíssimos só para salvarmos a pele. E o senhor Álvaro? Eu gostava que vocês vissem a soberba com que ele me ofereceu um charoto. Até parecia que estava a oferecer rebuçado aos garotos da rua. Se o senhor Amâncio não tivesse a mania de ser pelo rei... Eu sou pelo rei porque sua majestade não tem nada a ver com esta gente. Estão todos uns burgueses a armarem ao fino. Ah, senhor. Veja-se, dona Consolação. É. Nunca, nunca a senhora Marquesa me tratou como ela. Nunca. Façamos uma coligação monárquica ou republicana para apoiar o senhor Álvaro. Mais tarde se verá o que faremos. Com a breca. Então vamos apoiar o senhor Álvaro. Vamos deixar a velhaca da Margarida a rir-se. Por agora toca a virar as agulhas. Ele prometeu um tacho aqui ao Sargedas. Escolhe as palavras, Isadora. O senhor Álvaro prometeu-me um lugar que me era devido há muito tempo. Então se me perdi a ser aqui, havia necessidade de esperar pelo momento mais oportuno e condigno. Sim. Não vou ao senhor Amâncio pensar que somos uns oportunistas. Livre para o público!